Peco, me diz que não Justiça completa What the fuck? Ah, cara, por que toda garota que eu gosto nos jogos tem que ser maluca? O centro da justiça que é pierced pela justiça A principal estara da justiça que brilha no céu de noite What the fuck, Peco? O que que deu em você, cara? Por favor, volta pra mim That would be me O que que é aquilo ali do lado do Ai, meu Deus São emojis coreanos, não Ele disse palavrão no jogo Eu também não sei, cara Não, você não é Por favor Meu Deus E os emojis coreanos também Eu não sei Eu tô rindo, mas é de nervoso Justice is a serial killer who claims to be an ally of justice Clad in her various hero masks, she is a serial killer who exclusively targets other criminals Ai, que bom que eles tem você, Sony Não é supposed to be, but, huh? An ally of justice? So that's why you're wearing a mask Que que deu de errado ali? This mask is the dividing line Pera, eu acho que ela não é Just like various items The sun is revered because it lies just beyond your grasp Justice should also be the same Ai, meu Deus Que porcaria de emojis é esse Eu não entendo, mas This is becoming really crazy This is turning out to be a surprising turn of events Nem fala Molocoma, acorda Hey Now is not the time for you to be sleeping Take a look It's a killer Ai, meu Deus É sério? This again? Huh? Sleep talking? Isso não é muito saudável pra você So, what's your answer to my previous question? Why did you kill Mahiru? This world must always be bathed in the light of justice I must not allow even one shadow O que mais? Evil must be eliminated immediately Mas desde quando Mahiru é do mal No matter what I must not overlook evil What the fuck? Evil? Are you saying Mahiru is... Impossível If you knew about that incident Then you must have played the game Am I right? Pera, ela tá dizendo And because of that I was able to find the killer's accomplice Hiding on this island Like a sewer rat Mahiru era a garota dele, não é? The reason you killed Mahiru was... Oh, não Pera Wait To protect justice, of course What the fuck? Qual o seu problema? I have become its merciless sword Não, você não se tornou Executed justice I have become its merciless sword Holy crap She's such a stereotypical psychopath E o Aifu também E o Aifu também Digo, Otaka She's so gross Ooooooh Ooooooh Isso tá muito estranho Pekka O que é que é essa sua identidade? Minha identidade verdade? Eu acho que não Eu já esqueci quem eu sou O que? Isso só mostra a minha determinação, a minha determinação para me proteger por derrubar o que é mais importante, eu sou capaz de se tornar qualquer pessoa para se arruinar esse mundo com justiça! Ah, eu não consigo mais aceitar isso! Vamos acabar com essa farça! Precisamos terminar de sujar... Não! Calma aí, Ráge-me! O assassino, no final, não há dúvida de que foi a perto. É, mas... Eu queria olhar para ela mais um pouco... Vamos lá para esse incidente, uma vez, e depois... Vamos acabar com isso! Eu só queria olhar para ela! Só mais um pouquinho! Tá legal, vamos lá! Ok! Ahm... Cara, isso é muito difícil! Eu não queria estar acusando ela! Na manhã do incidente, a Marrida se encontrou com... Ahm... Eu acho que ainda não posso responder isso! Ah, cara, eu não queria estar condenando a Peco! Não... Ahm... Pera, essa daqui é repetida! A primeira a chegar na casa de praia foi... Não, é repetida também, não adianta! Certo... Ahm... Talvez aqui tenha alguma coisa! O que o assassino levou? Não... Aqui! Água! Beleza! E... Onde o assassino se escondeu? Não, ainda não tem como provar isso! Ahm... What the fuck? Meu Deus do céu! Cara, essa imagem assustadora da... Da... Ryoko! Na armada, depois que a Ryoko fugiu... Ele colocou a prova? Ok, beleza! Ryoko deixou uma grande evidência! Ryoko deixou uma grande evidência? Para recuperar a espada? Não... Ahm... Não, pera! Calma aí! Isso daqui é repetido, não é? Eu acho que é! Não tem porque eu colocar mesmo! Eu acho! Ahm... Uma máscara de uma linda garota de anime! Quem seria a primeira pessoa a encontrar? Não... Onde o assassino se escondeu? O que o assassino deixou para trás? Ah, ok! Aqui! Essa é a máscara, certo? Ok, beleza! Próximo! Meu Deus! Essas... Essas imagens são assustadoras, cara! Tá legal! Próximo... Próximo... Próxima verdade para recuperar a espada de bambu... Ele amarrou a cordeira na espada, certo? Ela, no caso! Ai, meu Deus! Eu não estou acreditando que foi a Peco, cara! Poderia... Poderia ser tanta gente! Eu estava torcendo para ser a Ryoko! Mas teria sido óbvio demais, então... Acho que no fim das contas... A Peco ser assassina foi um grande plot twist! Em toda a história! Porque eu não esperava que ela fosse... Assassinar alguém! Diga, ela tinha tudo para fazer isso, né? Ela é super forte e... Muito habilidosa, mas... Eu não esperava que ela fosse fazer isso, de fato! Ela deve ter algum motivo! Eu não quero acreditar que... Bom... Não que... Alguma coisa justifique matar alguém! Eu não estou querendo dizer isso! Eu não sou psicopata, mas... Ela deve ter os motivos dela, que... Eu não sou a favor, mas ela... É... Eu quero saber... Porque... Levou ela a matar a Mahiro, porque... As duas não tinham ligação nenhuma! Droga! Eu errei! As duas não tinham a menor ligação! Pelo menos pelo que eu saiba! Se foi igual ao jogo, então talvez elas tivessem, mas... Ainda assim... Ahn... Foi! Ok! Ainda assim, não... É... Tudo o que aconteceu nesse jogo ficou muito... Não tão claro pra mim! A parte da Mahiro! Porque a Mahiro não faria nada de ruim! Em nenhum momento! Então... Ela não merecia esse final! De jeito nenhum! Ela não merecia mais o final que a garota D! Foi a garota D que morreu e foi a garota E! Eu agora já me esqueci! Enfim! Eu não acho... Que ela tenha uma explicação tão plausível assim! Eu não sei que conte o passado da Mahiro! E a Mahiro tenha feito muita merda! Mas... Eu não acho que seja o caso! Pois elas perderam a memória! Então... Let's talk! Beleza! Vamo lá! Cinco imagens! Eu só tenho que colocar em mais um... Um... Dois... Acho que três lugares! Ahn... Quem seria a primeira pra você encontrar? Foi a Ryoko após ela acordar! Certo? Ok! Depois... Onde o assassino se escondeu? Bem ali dentro! Ok! Foi só isso! O que foi? O caso começou essa tarde, quando Mahiro falou com a Hyoko... Mahiro provavelmente jogou o caso da Twilight Syndrome de Ficou, O jogo de jogo que nos deu um motivo. Ela provavelmente queria discutir com alguém que também apareceu na jogo. como personagem. Hyoko aceitou Mahiru's invitação, e eles prometiam ter uma conversa mais detalhada sobre isso mais tarde. Mas, alguém mais ouviu o seu intercâmbio. O maté. O maté eavesdroppedu na sua conversa, e usou o seu promissão para devise um plano específico de murder. Por preparar um item específico, eles planejaram manipular as duas ações. O maté era os livros. Eles enviaram mensagem falsa para ambos e Hyoko. A mensagem que Mahiru recebeu disse para vir para a casa de 2.30 p.m. E a mensagem que Hyoko recebeu disse para vir para a casa de 2.00 p.m. Por proporções diferentes, o maté foi capaz de lutar eles para a casa de 2.00 p.m. . Hyoko totalmente confiou essa letra, e apareceu na casa de 2.00 p.m. . 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 Mahiru chegou na casa da praia. Ela estava completamente desconhecida de que ela estava targetada por murder. Aproximando ela de trás, o assassinato derrotou o defenseless Mahiru com uma arma específica, o metal bat que deixou na cena do crime. O bat foi levado para a cabeça de Mahiru, e com isso, ela tomou a última breath. According to Mikan's autopsy, Mahiru morreu instantly, so she probably never knew who killed her. With that, the killer achieved their goal of killing Mahiru, and began to tamper with the crime scene. They dragged Mahiru's body so that it blocked the door leading to the road. Also, the mask found at the scene of the crime was something the killer personally left. I'm not really sure why. My guess is it's something similar to a calling card. That's how the crime scene we discovered was created. However, by moving Mahiru's body, the killer got blood splatter on them. Plus, the shower room had no water because it was out of order, so they couldn't wash it off. But the killer expected something like that to happen. Instead of the shower, the killer used something else to wash the blood off their body. They used plastic water bottles that were inside the beach house refrigerator. We can assume they carried the bottles to the shower room before the sequence of events had happened. In place of showering, they washed the blood off their body with water bottles instead. However, they had no choice but to dispose of the empty bottles in the beach house's trash can. Littering is against the rules, and it would have taken too much time to throw them away somewhere else. After the killer washed off the blood, they hid in a specific spot inside the closet Hiyoko was in. The killer hid inside the surfboard case that they had already emptied beforehand. After some time had passed, the sleeping drug used on Hiyoko wore off, and she woke up. I can imagine how badly Hiyoko must have panicked when she came out of the closet. I mean, she made plans to see Mahyu, who lay dead right in front of her. From the shock and panic of being considered a murder suspect, Hiyoko fled from the beach house. Because of that, she left footprints in the sand. Everything was a trap set by the killer to frame her. After Hiyoko left, the killer finally came out of the surfboard case and placed a gummy that they brought with them to shift our suspicion toward Hiyoko. Ironically, placing that gummy is what helped clear our suspicion toward Hiyoko. Finally, the killer began preparing to escape from the beach house. They couldn't risk leaving their footprints in the sand, so they escaped the beach house using a different route, the small window in the shower room. However, that window is rather high up and can't be reached easily, which is why the killer used the bamboo sword they always carry with them. The killer took the bamboo sword out of its bag, tied the bag to the sword's handle, and used the sword as a step stool to reach the small window while holding the sword bag in their hand. As long as they were able to reach the window, all they had to do was pull the bag to retrieve the sword. And so the killer left the beach house and appeared before us as if nothing had happened. But their wet hair and swimsuit didn't dry right away. There also weren't any towels at the beach house. So when the killer met up with us, they said they had been swimming for a while as an excuse. So how about it? This is the truth behind the incident you caused. Isn't that right, Heko, Heko, Yama? I see. And what of it? She's like, totally cool with it. I haven't done anything to be ashamed of. Ai, meu Deus! Você matou alguém! O que você está dizendo? Você matou o Mahiru! Não! Eu puni o maluco no nome de Justiça! Você só pode estar me zoando, garota! Você é maluco! E que motivo é esse? O que é isso? O que é isso? Vamos correr e botar, então nós podemos matar essa louca louca louca! Ok, você não chama, eu peco de bitch. Que? Justiça nunca pode ser matada. Você deve saber isso também. O que você está dizendo? Para proteger o que é mais importante para você, você deve ser preparado para dar uma coisa igual importante. Entende? Não! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Então eu vou ser direto. Justiça deve continuar. Continua! Para manter a justiça, para manter eu vivo, todos devem dar suas vidas. O que é isso? Não! Você está zoando, né? Você está sério? O que? Não é sério. É a justiça! Tá legal, peco. Você é maluco, eu juro. Eu não sei o que eu vim em você, mas... Tá bom, eu acho que eu sei o que eu vim em você, mas... Mesmo assim... Eu vou te seguir... Quem vai combater os evils deste mundo? Agora... Seguir os seus corpos de justiça que reside dentro de vocês todos, e salvar a minha vida para proteger a justiça! Rápido, e continue a justiça! Não pode estar me zoando! Dê-me um descanso! Quem vai morrer por você? É! Se nós deixarmos o Peco ir, nós vamos todos ficar mortos! Por causa da grande justiça, alguns sacrifícios são inaventáveis. Não se preocupe, a justiça que você dê a sua vida para proteger nunca irá para desistência! É maluca, cara! Eu não posso atender ela mais! Vamos votar já e executá-la! Ok? Mas, antes de fazer isso... Monokuma, no voo! Rápido e deixe-nos votar já! Eu estou dormindo! Ah, ele finalmente acordou! Não, peraí, a Sônia tinha alguma coisa para falar! Meu Deus, não, peraí, me diz que a gente vai... Não, peraí, me diz que a gente vai conseguir... Me diz que a gente vai acertar a pessoa... Me diz que é a Peco! Eu juro! Se a Sônia ia dizer alguma coisa e não era a Peco, eu vou... Ai, meu Deus, por favor! Ok, voltamos na Peco! Oxi! Ai, meu Deus! Eu não queria que esteve nasce assim! Não, peraí! Pode, por favor, ter um pouco mais de tempo? O quê? Claro! Por favor! Ah, peraí! Podemos ter um pouco mais de tempo? Por favor, deixe-nos continuar a nossa discussão! Continuar a nossa discussão? Mas não está a votação terminada? Sim, mas... Não posso ajudar, mas me sentir estranho... Algo sobre isso é definitivamente estranho... Ah, não, por que você não disse antes? Estranho? O que você quer dizer? Não há dúvida de que Peco é o atleta! Isso... é verdade... Mas... Como entusiasma de um atleta de um atleta de um atleta de um atleta de um atleta, você está perguntando se Peco realmente está a justiça, não é verdade? Oh, claro... Oi... Ei, a M. Sonya não é um atleta de 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 um atleta, ela apenas tem um pouco mais... de uma paixão sobre elas do que mais... Claro, claro... Você acha que é um atleta de um atleta? Honestamente, me sentiu estranho também. Eu quero dizer... Há uma diferença distinta entre o que sabemos sobre a Justiça e Peco, certo? Há uma diferença distinta? Você sabe... Sonya descreve a Justiça como esta... Justiça completa! O centro da justiça que é pierceda pela justiça! A estrela da justiça que brilha no céu de noite! Isso seria eu! Justiça brilhante! Não entendo! Então foi isso que aconteceu! Eu não entendi, jogo, por favor! Eu esqueci a diferença entre o assassino e a... e a Peco! What? Pera... Eu acho que é nacionalidade, se eu não me engano, ela tinha que traduzir a revista! Não, onde ela leu! Isso é certo! De acordo com o que a Sonya disse... O artigo foi escrito em sua língua nativa, então eu tento traduzir. Se você tem uma traduzir, significa que não foi escrito em inglês, certo? Sim! A revista que eu li foi escrita em espanhol! Então, a chamada da Justiça de Sparkling Justiça também foi escrita em espanhol, O que significa que os jornalistas e a Justiça de Sparkling Justiça... são ambos... Espanhol! De Espanhol? O que? O que? O que?! O que?! O que?! Aqui, muito! A CIDADE! Peco! Novo! A CIDADE! O que? A CIDADE! A CIDADE! Heiko, você não é Sparkling Justice. Não há de maneira que isso seja possível. Ou, se você insiste em que você é Sparkling Justice, você pode tentar dizer essa frase em espanhol? Você poderá fazer isso? Parece que... o tempo chegou para essa máscara sair. Mas, isso é perfeito. Não é necessário. E, mesmo se você descobrir agora, é muito tarde para vocês todos fazerem qualquer coisa sobre isso. Meu ato já foi terminado. Meu ato como ferramenta já foi completado. Ferramenta? Ai meu Deus, eu não to gostando de... Uh huh? Parece que... ela está voltando ao normal? Essa máscara tem que ter feito o seu objetivo. Justo como eu tenho. O que você quer dizer? Ter feito o seu objetivo muito tarde? O que você está chegando? Agora que você já pula seus votos... É... É... O que? Droga, eu pulei sem querer... Ah! Ei, seja mais claro! Estamos perguntando o que era o seu objetivo. Eu não tenho um objetivo. Eu sou apenas uma ferramenta. Uma ferramenta? O que você quer dizer? Ela se chamou uma ferramenta. O que significa que alguém a outra usou então? Sim... Claro. Uma ferramenta não pode fazer nada de sua própria. Mas... Meu Deus, esses olhos são lindos. Meu Deus, esses olhos são lindos. Eu finalmente entendo. Bem... Eu tive uma desculpação em todo o tempo. O que você quer dizer? Eu quero dizer... Além do Peko e Hyoko... Alguém outro estava também na casa da praia. Alguém outro? Há provas que estabelece esse fato. Prova de lembrar. A prova que havia mais uma pessoa na cena do crime foi o anúncio da descoberta do corpo, é claro. Né? Porque senão... O assassino não conta, então a Peko não conta. Você está falando sobre o anúncio de descobrição de corpo? Sim, é certo. Eu quero dizer... Eu quero dizer... A Monokuma não disse isso antes? É claro. Esse anúncio é feito quando ao menos três pessoas descobriam um corpo. E nesse caso... O assassino, Peko, não é um desses três. Se isso fosse o caso... Isso significaria que apenas Hyoko e Kazuichi descobriam o corpo, mas... Eu entendo. Isso nos deixa uma pessoa curta. Eu acho que sei quem é. Isso significa que havia uma outra pessoa na casa da praia. E o fato de que Monokuma tentou escutar essa verdade de nós por ser flexível com suas próprias regras. O quê? Mas... O quê? Mas... O quê? É ele. Droga! A pessoa que tinha o maior motivo... A pessoa que perdeu um familiar... A pessoa que perdeu um familiar... É que teria usado a Peko... O nome diz que... Foi o Fuyuhiko. Eu não acredito! Mas por que... Ele ficou esse tempo todo defendendo ela! É o Fuyuhiko? WTF! Por quê? Eu entendo. Agora eu finalmente vejo a conexão. E mesmo a conexão entre o motivo e a incidente. Mas mesmo se é o motivo... É só um jogo, né? Não há razão para acreditar que é mesmo verdade. Você não presta atenção em nada na Trial Akane? Os efeitos que ocorreram no jogo com certeza devem ter ocorrido na vida real Há uma prova esmagadora disso também A foto da irmã morta do Fui Rico Não, isso seria muito pesado Talvez Deixa eu pensar Não, isso não seria o motivo O bastão de metal seria uma semelhança, mas nós já usamos ele uma vez Então, eu acho que só pode ser o envelope, certo? Eu posso provar isso Ok, foi Eu não pensei que era necessário confirmar isso se não tinha nada a ver com o murder Mahuru Mas, não há dúvida que o jogo é baseado em eventos de verdade Isso é muito claro se você viu o ganho final As fotos que acreditam para ganhar o jogo não são fotos de in-game São fotos de verdade Com o escenário que se tornou Um belo trabalho de Photoshop Você conhece tudo por você, Rico Não, não é? Você conhece se a primeira vítima do jogo Era a sua pequena irmã Certo? Porque quem ganhou o jogo primeiro Recebeu o prêmio final E o prêmio final eram todas as revelações sobre o jogo Era de quem se tratava, mas Como que rolou como eu sabia que O Fui Rico Receberia o prêmio final Não faria sentido se ele não recebesse Nenhum assassinato teria ocorrido Isso é muito estranho E assim, você queria denunciar a verdade Isso é por isso que você enviou essas fotos para o Mahuru para confirmá-los Ei, por que nós estamos falando sobre o Fui Rico? Quem me importa? Eu me importo O Fui Rico é o atleta, certo? Mas... Nós já estamos atletas É por isso que eu te disse Você está muito tarde Como eu disse antes Eu existo como nada mais do que um atleta Eu não tinha motivo para matar o Mahuru Não tinha razão para matar Nem mesmo a vontade para matar Ele foi simplesmente usado como uma ferramenta Mesmo que eu sou uma ferramenta Eu não posso definir minhas ordens Ei, o que está acontecendo? Não, não é possível Você é assassina Não, não é possível Não, não é possível Você é assassina O verdadeiro atleta Que usou eu como arma para matar o Mahuru Koizumi Foi o Fuyuhiko Kuzuru O que? O que? O que do diabo? Não, não adianta Entendi Isso é o que você estava atleta todo o tempo Não Eu não tenho atleta Mas... Mas o meu jovem mestre faz O meu jovem mestre planejou isso desde o início O jovem mestre? O que? O que? O que é o quê? Que? O que houve? E façam o voto. Esse é um problema. Se a alugação de Peco mantém, isso significa que a nossa votação não foi correta. Nesse caso, a pessoa que tem que viver é... A não ser que ele tenha pego a Peco e batido com a cabeça da Peco... Na cabeça da Mahiro, mas... Ou sei lá, pegou ela pelas pernas e... Tacou na Mahiro. Exatamente. Eles vão deixar isso nas mãos do Monokuma. Então eles não tinham um plano. Ela vai deixar isso nas mãos dele. Ela não faz ideia se vai dar certo ou não. Ela tá super confiante, mas... Hã? Não! Você não pode... Ai meu Deus, eu queria ter propagandas agora pra colocar nesse vídeo. Embora tenha existido algumas reviravoltas ao longo do caminho, aquela que assassinou a Mahiro com a Izumi é... O que? Ah? Espera um segundo! Sorry! Ok, eu vou esperar! Sinto muito! Apenas hesitando... Não há necessidade de hesitar! Não há necessidade de hesitar! Não importa como você olha pra isso! Apego é assassina! Por quê? Por quê? Bem, isso é óbvio! Você não é uma ferramenta, você é um maldito ser humano! Se eu sou um ser humano Então eu não sou uma ferramenta Se é isso que você está dizendo Você está errado Porque você simplesmente não sabe Você simplesmente não sabe Que existem pessoas Que só existem para ser ferramentas Pessoas como eu Só existem Para ser ferramentas O que ela quer dizer? Fui rico Peco e eu Nós crescemos juntos Vocês dois são Amigos de infância? What the fuck? Não É completamente diferente disso Logo após eu ter nascido Fui abandonada pelos meus pais E o Klan Kuzuryu me adotou Eles me deram Uma razão para existir E devo agradecer O meu dever Como a propriedade Do meu jovem mestre What? P-Propriedade? Isso significa que ela Ela é uma assassina Do meu clã Que trabalha Sob minhas ordens What the fuck? Meu Deus Isso é bizarro That is my only reason For living Before I am human I am my young master's tool First and foremost Until this body of mine Can no longer move I shall fulfill my duty Until the very end Fui rico Não mudou nada Desse bebê Mas isso é Você está errada Você não é uma ferramenta Peckle Porque Se você é uma ferramenta Então o que foi Todo esse tempo Que passamos juntos Todo esse tempo Que Nada O que? Nada Como ela pode dizer isso? Eu fui ordenada Pelo meu jovem mestre Para me comportar Assim como eu fui ordenada Para Interagir Com todos vocês Ah não Você só pode estar Então Você nunca gostou mais De mim Do que dos outros? Nosso relacionamento Profissional Não existe nessa ilha Somos apenas Colegas do ensino médio Agora Logo depois Que chegamos nessa ilha Foi isso que Meu jovem mestre Me mandou fazer É por isso que Você estava escondendo Seu relacionamento Não Não é como se Isso tivesse começado No momento Em que chegamos nessa ilha Antes disso Meu jovem mestre Sempre me dizia Para esconder Nossa relação What the fuck Por que? Meu jovem mestre Detestava Depender do poder Do seu clã Ele até me odeia A ferramenta Dada a ele Pelo seu clã What? Ele odeia Peko Como você consegue Odiar Uma ser tão Perfeita assim Não importa o que me digam Eu não sou nada Além de uma ferramenta Para matar Se o meu jovem mestre Pretende matar É natural para mim Agir como sua ferramenta Então Quem pretendia matar A Mahiro Não era você Mas sim Eu fui rico É que Quando pensei Que eu zerei Aquele jogo De repente Foi me dada Aquelas fotografias Droga Eu não entendo Por que minha irmã Por que minha irmã Está nessas fotos? Ela está coberta De sangue O que isso significa? Por que eu não consigo Me lembrar? Por que eu ainda não sabia Que minha irmã Estava morta? Você Tentou confirmar Com a Mahiro E é por isso Que você queria Tanto assim Falar com ela Faz sentido É isso mesmo Eu mandei a foto Porque eu queria Fazer com que ela respondesse Mas ela não me respondeu E não foi só isso Ela começou A me evitar também Mas Tenho certeza Que a Mahiro Também estava confusa Quer dizer Nós todos A Mahiro morreu Antes que qualquer um Jogasse o jogo Nem sequer Sabíamos que Esse incidente Aconteceu É por isso que Mesmo se nós Disséssemos Que estamos conectados Não há como Aceitar isso Sabe Quando a Mahiro Falou com a E-book Ela me ensinou Algo sobre isso Desculpa Realmente Tenho um plano Espera ir pra praia Com todo mundo Espera aí Você não vai Mahiro Se você quiser Falar sobre isso Então tá tudo bem É muito importante Sabe Então Seria preocupante Envolver todo mundo Você parece que tá Muito séria Sério ou não Eu realmente não posso Fazer nada sobre isso Então Eu queria que alguém Pensasse sobre isso comigo Mas Se eu precisar Fazer as pazes Eu faria mais Eu nem sei como Você é sério? Isso com certeza É algo sério Posso cancelar Os meus planos Por você Ah meu Deus A gente A gente não pode Que é perfeita Não, não Tá tudo bem É importante Que todo mundo Se lembre de qualquer forma Apenas diga a elas Que Bem Eu não estou Me sentindo bem Mas Não precisa ser hoje A sempre Um amanhã Ah meu Deus Ela já sabia Cara Ela queria Discutir como Fazer as pazes Mas a Ryoko Foi a única Que aceitou O convite dela E eu devia ter ido Também Mas Foi bastante Conveniente Pra você Não foi Fui o rico Se você pudesse Fazer o uso Do plano delas Para se encontrarem Você poderia Trair a Mahiro Para uma armadilha Não é? Ei Ao chamar as duas Para a casa de praia Você seria capaz De colocar a culpa Na Ryoko O que diabos Isso significa Olho por olho Esse é o mundo Onde eu vivo Minha irmãzinha Foi assassinada Se a razão Disso acontecer Foi por causa De alguma pessoa Aqui Eu não tenho escolha Se não matar Essa pessoa Pelo nome Da minha irmã Certo? E assim Meu jovem mestre Pensou em um plano E executou ele Eu queria usar O bastão Como arma do crime Porque no jogo Foi a arma Que foi usada Para matar a garota Por vingança Bater na pessoa Da mesma maneira Que minha irmã Foi morta Parecia fazer sentido Mesmo que isso Arruinasse O meu disfarce Era a única coisa Que eu poderia fazer Para vingar a minha irmã Então é por isso Que você Matou a Mahiro Com o bastão Mas não foi ele Mas mesmo assim Eu acreditei nela Até o último minuto Que esse jogo Era apenas Uma obra de ficção Então por que Mas mesmo assim Aquela puta Se esse jogo É realmente real Foi você Que matou A garota Eu não quero ouvir Sobre isso O fato da sua irmã Ter sido assassinada É terrível Muito infeliz Mas Você não deveria Ter matado Aquela garota Agora eu estou entendendo Meu Deus Quem se importa com isso Apenas me responda Que diabos Você sabe Sobre esse jogo Você não tinha o direito De fazer isso Ninguém tem o direito De julgar os outros Pelos seus crimes Vingança Isso é simplesmente Errado Que é que eu seja Que é que eu seja Honesto Esse tempo todo Eu estava agindo Como um covarde Mesmo depois De ter chamado ela Eu ainda estava Tentando encontrar Uma desculpa Para não prosseguir Com o plano Mas após ela Ter dito isso Para mim Todas as minhas dúvidas Desapareceram Completamente Ai não Claro Foi aquele Eu fiquei muito puto Peguei o bastão De metal Que eu escondi Debaixo do banco E Com a minha marreta Mas naquele momento O Jovem Mestre Chamou por mim Me fez matar a Mahiro Oi What the fuck Foi assim que Foi assim Simples assim Holy shit Meu Deus Cara isso é muito pesado Você Você está Dizendo que você matou Porque você foi Ordenada Uma ferramenta Não é definida Por sua vontade Mas por suas ações Os olhos dela Eu não entendo isso Bem É claro que você não entende Porque os humanos São completamente Diferentes Um do outro A cidade natal E a criação de todos São diferentes É obviamente Impossível Que eles se entendessem Uns aos outros Então todo mundo Finge entender E finge ser Entendido Ei Você é muito chato Pode ficar apenas calado Meu Deus Eu sou muito fofo De aqui Dá certo Eu vou ficar caladinho Então Assim como o meu jovem Mestre planejou Eu continuei manipulando A cena do crime No entanto Também considerei A possibilidade De descobrirem Então Para conseguir Que vocês fizessem A escolha errada Eu decidi fazer O uso Da sua história Serial killer Você insistiu Que era Justiça cintilante Afinando de fazer Apressar No nosso voto Então Nós caímos nisso Nós fomos pegos Pelo truque dela Trocar É isso mesmo Vocês fizeram Decisão errada Não 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 Você votou Em uma mera ferramenta Eu Como assassina Sem saber Que o meu jovem Mestre Era o verdadeiro Assassino Não Ele não é Beco What the fuck Espera aí Não age como se Nossa perda Tivesse sido Decidida ainda Não Não Deve ter sido Decidida já Não é mesmo Um ano que uma Eu devo admitir Toda essa conversa Sobre a Peco Ser uma ferramenta Parece bem Persuasiva Quando você olha De vários ângulos Faz sentido O Fui Rico Ser realmente O verdadeiro assassino Pera aí Eu tô dizendo Pra você esperar Entendo Então Para a Peco O próprio Fui Rico É a verdadeira esperança Em nome dele Você Matou o Mahiro E agora você está Tentando Ele sacrificar Para que você Possa Protegê-lo Você só iria Tão longe assim Porque ele é A sua esperança Errado Não tem esperança Eu sou apenas Uma ferramenta Eu sabia Que você ia dizer isso Bem Mesmo se perguntássemos A ela Ela provavelmente Vai se fingir De burra De qualquer forma Então Eu vou perguntar A outra pessoa E aí Fui Rico O que você acha? Sobre o que? Puto Você considera a Peco Apenas como uma ferramenta? Usando essa ferramenta Sobreviver Sacrificando a Peco E o resto de nós Essa é a sua esperança Ai meu Deus Ai meu Deus Ai vamos nós de novo Espere Qual é a utilidade De perguntar algo Como isso? O que? Hã? Você parece angustiada Uma mera ferramenta Não entra em pânico Não é? Hã? Peco Seja honesta Você está tentando Proteger o Fui Rico Por pura Espontânea vontade Ué O que? Como assim? Ei Foi Rico Você pode dizer a verdade? O fato de que ela matou Em seu nome O fato de que ela mentiu Para nós Agindo como assassina São todas as coisas Que você mandou Que ela fizesse Isso é realmente verdade? Errou Errou Foi Rico Eu sei que você Nos odeia Até suas entranhas Mas Se você puder Ouvir a Peco Todos vamos morrer Eu 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 Jovem Mestre Você só tem que dizer A verdade Eu só estava Seguindo suas ordens Você só tem que dizer isso Ai Eu Eu Fui Rico Você Mencionou isso Antes mais Nesse tipo de situação Interagir com os outros Apenas Encurta sua vida Aqueles idiotas E algo E a eterna inteira São a prova disso Além disso Seria frustrante Ser retido Pela afeição Quando chegar Na minha hora De matar Você ainda está Dizendo isso Claro Eu vou sacrificar A vida de todos aqui Se isso for garantir A minha segurança Você não se sente assim Certo? Você não é Esse tipo de pessoa Porque Se você fosse Você não estaria hesitando Como você está agora Certo? Não há necessidade de hesitar Jovem Mestre Por favor Apenas diga a verdade Jovem Mestre Você foi quem me mandou Eu só fiz como você me disse Porque eu sou a sua ferramenta Eu acho que não é isso Peco Foi rico Isso poderia ser considerado Sua melhor escolha Enfim De qualquer forma Você ainda não vai perder A Peco Mas Hey Se você insistir Que é o assassino Assim como ela disse Você pode nos sacrificar E sobreviver sozinho Você prefere rejeitar a Peco E lutar ao nosso lado Contra o desespero Ai meu Deus Cara Qual deles será a sua esperança? Vamos ouvir o que você tem a dizer Eu 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 Jovem Mestre Eu estou terminada Ai meu Deus Você? O que você fez? Você já sabe, certo? O que vai acontecer? Depois que você matou alguém? Eu fiz isso porque eu sei Não há como eu posso deixar isso acontecer Para você Ei Peco Você lembra o que eu disse Quando nós chegamos na esta isla? Nessa relação profissional não existe na esta isla Nós apenas professores de escola Nessa relação profissional não existem Nessa relação profissional não existe na esta isla Você precisa correr Não servem no sentido Não servem no sentido Caramba, nós estamos terminados com esta isla Por que você não ouvir o que eu estou dizendo? Parece que eles já sabiam Que não ia dar certo I will not flee Besides I'm fairly certain they'll discover the truth soon enough Exatamente Então, por que você... Eu tenho um plano Hum? Um plano? Por favor, não se preocupe Eu prometo que eu vou manter meu jovem maestro vivo e voltar a ele segura de casa Você... Você é idiota O que você deseja fazer? Eu desejo que eu faça minha responsabilidade como seu instrumento Agora, por favor, vai Yoko vai se acordar logo Depois de você sair Eu tenho que bloquear a porta para a rua com o corpo de Mahiru Certo Certo Então fui rico Por favor Me diga a verdade Desculpa Desculpa Pecor, eu acho que... Eu acho que eu não posso continuar com isso. Porque, se isso é o que eu tenho que fazer para sobreviver, eu apenas sentiria vergonha de mim mesmo. Significa que eu não posso viver sem depender de algo. Eu me sentiria enjoado de mim mesmo. E, se eu admitir, isso significa que... Significa que você é apenas uma ferramenta para mim. Quantas vezes eu te disse... Quantas vezes eu te disse que eu não quero uma ferramenta dada para mim pelo Clanko Zoryu? Ai, cara... Oh, meu! Então isso vai acontecer! E eu pensando que seria mais brutal e sem coração. Cara, que decepcionante! O que significa que... Tudo aconteceu graças a ela e suas ações intrometidas. Ah, como um ser humano que é intrometido possa ser considerado uma ferramenta? Peco... Por que que você... Ai, meu Deus, não! Monokuma, você sabia o tempo todo? Não sabia... Você sabia sobre o que a Peco e o Fui Rico discutiam? Geez... Bem... Isso é óbvio. Quer dizer... É por isso que você tem as câmeras de vigilância. Você estava apenas se divertindo, não estava... Cara... Mesmo que tenha sido um ato de desespero, a reivindicação da Peco foi surpreendentemente interessante. Você é realmente a primeira a tentar influenciar o resultado do julgamento assim! Mas... Com certeza você é assassina! Peco! A ferramenta com o coração é assassina! Ai, cara... Então... Tá, a gente acertou, mas... Significa que ela vai morrer! Peco! Me desculpa, eu... Não pude cumprir o seu pedido! Mesmo assim... Você fez tudo isso pra me dar uma chance de sobreviver! Mas eu... Eu tive a sensação que... Seria assim... O que? Ela já sabia, não é? Jovem mestre... Jovem mestre... Você tem um bom coração... Apesar de ser um Yakuza... É por isso que... Você queixou na sua posição e fica constantemente se preocupando com isso... Sacrificar outra pessoa só para você fugir... Eu acreditava que você não aceitaria isso tão facilmente... Nós estamos juntos desde que éramos crianças... Até mesmo a ferramenta entenderia isso... O que? Então... Por que que... Mesmo assim... Eu queria que você escapasse... Eu queria te proteger... Echo... Eu lamento muito por... Poder servir ao seu lado até o fim, jovem mestre... Adeus... Eu sinto muito pelo que eu fiz a todos vocês também... Eu sinto muito pelo que eu fiz a todos vocês também... Pode ser um pedido egoísta, mas... Pode ser um pedido egoísta, mas... Por favor... Perdoem o meu jovem mestre... Não causar uma morta semelhante como essa, mais de novo. Eu nunca sentirei desespero. Estou completamente preparada para morrer. Que legal! Mas você será capaz de manter essa compostura até o fim? Pessoas que agem orgulhosas como você sempre derramam lágrimas de desespero no final. Então, vamos começar! Ai, meu Deus, não. Por favor, permita-me fazer um pedido egoísta no final. Jovem mestre fui rico. Então... Eu já não te disse para não me chamar de jovem mestre. Eu quero que se lembre. Eu quero que se lembre. A ferramenta. Peco, peco e ama. Costumava ficar ao seu lado. Eu gostaria que você se lembrasse disso. É isso. Ai, cara. Quantas vezes eu vou ter que dizer... Eu não quero uma ferramenta. Você... Diz isso. Então, vamos começar! A hora da punição cheia de desespero! Caramba. O que você ainda não entende? Dessa vez... Para a Super Colegial Esparashim... Peco, peco e ama! Ai, meu Deus... Você ficou ao meu lado... Todo esse tempo... Por que é que você não entende? Eu nunca precisei de uma espada ou de um escudo. Eu nunca precisava... Uma ferramenta. Então... Você não... Precisa ser uma ferramenta. Vamos dar tudo que temos! Você apenas... Você apenas precisava ser você. Eu... Eu nunca quiserem uma ferramenta. Eu apenas quiserem você. Só você. What the fuck? O seu mestre? Eu fui rico... Por que? Por que você não poderia entender? Nós sempre fomos juntos desde que nós fomos crianças! Vamos lá! É hora de punição! Por favor, não! Por favor, peco. Não vá! Eu preciso você! Não me deixe! Não! 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 Não é possível! Não! 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 O que é isso? Não, não, não Que diabos foi isso, cara? O que é isso? Eu fui rico, também morreu Não, não é possível que... Não, 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 não Ele não... Ele se matou pela Peko Não, ela também morreu What the fuck? Seu bastardo! O que é isso? Não, não pode ser Isso é mentira Não é? Peko! Foi o rico! Such a waste Céus! É a pior coisa que poderia acontecer Mas que desperdício Não, não me diz que... É só conclusão Que desperdício É por isso que ela deveria ter sido discutida comigo antes O... Não é possível que ele tá falando isso, cara Que... Era pra ser um confronto entre duas esperanças Mas foi esmagado em algo tão intragável Você ainda está falando sobre isso? O cara, não é possível que ele ainda tá pensando... Vai pro inferno Você não fica triste pelos seus dois amigos que foram mortos? Eu não quero acreditar que fui rico também Eu estou chateado E até me sinto triste sem esperança Mas ainda assim Vai dar tudo certo? Esse desespero não é nada O quê? Esse desespero É apenas uma escada para um brilhante futuro que lhes espera Você só pode estar me zoando, Nagito Não é possível que... Quanto mais alto a escada Mais podemos brilhar Essa é a verdade Me chamando de escada, hã? Você diz algumas coisas bonitas e interessantes De certa forma Seus pensamentos equivocados sobre esperança Me lembram dele? Eu realmente não entendo o que você está dizendo Então vou olhar pra minha mão Mas de qualquer forma Eu farei uma declaração Com certeza iremos destruir você A esperança de todos os super colegiais daqui Com certeza vão destruir você Completamente Não haverá nem mesmo um fio de algodão Quando ganharmos de você Esse é o seu futuro Quanto mais estupidez você planeja dizer, Nagito Você ainda não entendeu Até o Fuyo Rico morreu Anomi? Ainda não Ué, o quê? Ele ainda está vivo Ué, como assim que O quê? Pessoal O Fuyo Rico Ele ainda está vivo Você está falando sério? FUI O RICO Oh meu Deus Como que Frenaticamente corremos para o lado do Fuyo Rico What the fuck Meu Deus Eu não acredito Ele ainda está... Ele ainda está respirando Ele ainda está respirando Ele vai estar bem? Faça algo Ei Você precisa salvar ele Eu estou tentando Meu Deus Ele não vai parar de se descer O pulso dele está ficando mais frio Eu não posso Você não pode fazer nada Com isso? Caramba Por favor Monokuma Vem Que isso sirva de exemplo Você estava cheio de esperança Com o pensamento de salvá-la E foi por isso que você acabou assim Por que você está tão descontraído? Você precisa apressar e salvá-la logo Hã? O que é isso? Você está me dando uma... Ordem? Por que eu tenho que queimar minhas preciosas? Calorias apenas para salvar uma escória da Yakuza É o seu dever salvá-lo Hã? Dever? Ei, ei Porque está escrito nas regras da viagem escolar Regra número 6 Se o assassino for exposto durante o julgamento de classe Apenas ele será executado Somente o assassino deve ser executado Então o folha rico não pode morrer Mãe Se eu pudesse eu faria algo sobre isso agora mesmo Mas Desde que minha varia máscara foi tirada de mim Eu praticamente não tenho esse poder Mas você deve ser capaz de fazer isso Você é humano que é uma final Caramba Eu acho que eu não tenho escolha, não é mesmo? Bem Não tem como violar uma regra Mesmo sendo eu Tudo bem então Eu vou salvá-lo Sério? Eu ia fazer isso mesmo então Eu já estava preparando Hã? Preparando? E foi quando aconteceu Uma sirene começou a tocar do nada E gradualmente Se aproximava cada vez mais Hã? Uh, uh, uma ambulância? Só deixe o resto para mim Dr. Kilgud Dr. Kilgud Você já matou seu paciente Nós temos que levar esse paciente Para o hospital do Monokuma E o levar em um status de observação de 24 horas Então Meu Deus Ele realmente vai salvar o fio rico E após ter dito isso A ambulância desapareceu das nossas vistas Uh Vai ficar tudo bem Deixar isso encarregado com Um Monokuma A gente não pode fazer nada Não temos outra escolha Talvez Ele vai ficar bem Ele provavelmente vai ficar melhor E voltar para nós novamente Você está certa Com certeza ele vai voltar Falando muitas palavrões Como se nada tivesse acontecido Então Tudo o que podemos fazer é esperar Por que temos que esperar por ele? What the fuck Quer dizer Ele causou a morte da Mahiro, certo? Ah não, cara No entanto Devemos deixar isso de lado Já que a Peko já foi punida Ah não Não é possível que a Ryoko Ou então não poderemos avançar Eu odeio aquela garota Não há segunda chance na vida Não podemos fazer nada sobre o que já aconteceu Não há outro caminho Se não seguir em frente Como uma flecha de luz Perfurando a escuridão Eu acho que As coisas não são tão excitantes Se um merdinha como ele não estar por perto Não é? Eu não havia notado isso Mas Eu estava desejando isso também Do fundo do meu coração Eu Realmente queria que ele retornasse Foi o Hiko Eu não quero que ninguém mais Seja um sacrifício Ninguém mais Além da Ryoko E assim A Clash Trial terminou Mas ainda não podemos ver O real final Que realmente queremos Quando ele finalmente chegar O que terá acontecido conosco Não importa onde eu olhe Não importa quais possibilidades eu pense Eu não consigo ver o nosso futuro Como se estivéssemos em um barco Flutuando em um vasto mar de escuridão Nós fomos deixados lá Sozinhos Apenas uma palavra poderia explicar Nossa situação Desespero Eu não consigo encontrar Uma palavra mais adequada Do que essa Oh meu Deus Wait What the fuck Não Ela já Não ainda não Ok Mas o que foi aquilo Cara Você pode ver Você pode ver Esse countdown também 4 pessoas já estão vindo Nós fizemos nosso tempo preparando os fragmentos de esperança Mas agora nós não podemos mais cumprir eles Honestamente, eu não tenho certeza mais Se é melhor se deixar eles deixarem essa island Ou se não deveria deixar eles escapar Para esses filhos, qual opção é esperança e qual é despair? Mas, eu acho que não há tempo para desistir Se esse cão de cão chegar a zero Ele provavelmente vai levar nosso plano finalmente também O que está além disso é a ressurreição do final de esperança E a continuação do maior, 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 trágico evento em humanidade Isso não pode ser permitido Nós devemos evitar isso por qualquer modo necessário Mesmo se precisamos pagar o preço ultimo Eu definitivamente vou evitar isso por qualquer modo Tudo é por causa de um futuro cheio de esperança E a continuação do final de esperança E a continuação do final de esperança E a continuação do final de esperança